São tantas coisas, né? Tantos acontecimentos aí, né, pessoal? Ontem eu tinha falado aí um pouco a respeito, ó, Ducurula falou das forças armadas aí, ó, da grande briga que tá tendo lá no Rio de Janeiro, né? Parece que tá tendo ainda um impasse lá com os traficantes, a milícia, né? E às vezes pode ser preciso o exército ajudar a polícia, né? Não sei qual a opinião de vocês. Se vocês querem uma GLO, a polícia aí, não sei se tá dando conta, se vai ser necessário uma GLO, mas o Lula diz aqui, ó, ó essa matéria aqui, pessoal, Lula diz que não quer as forças armadas na favela brigando com bandido. Enquanto eu for presidente, não tem GLO, segundo Lula, tá, pessoal? O presidente Lula falou aí, ó, nessa semana, né? Dizendo aí que não vai ter GLO. Enquanto ele for presidente no Brasil, ele não vai ter GLO aqui no Brasil, aqui, ó. O presidente afirmou que a Marinha e a Aeronáutica deve é ajudar no monitoramento de portos e aeroportos no Rio de Janeiro. E não brigar com o traficante e com o crime organizado, tá? Diz que essa aí não é a função, não há necessidade, e ele não vai deixar enquanto for presidente, tá, pessoal? O que você achou aí dessa opinião, dessa decisão do presidente Lula aí, ó? O povo tá amecei, tá sofrendo, né? Teve até uma cegonha aí, não sei se até verídico é, mas eu já vi vários vídeos aí, mostrando aí uma... mais de 20 pessoas andando numa cegonha, né, pessoal? Lotada aí, porque o transporte público não tá confiável e tá sendo tacado fogo em todos aí, né, pessoal? Vamos pensar bem, né? Vamos pensar bem, né, presidente? O povo aí depende de você aí, ó. O governo aí estadual aí, ó. Depende de você, né? Vamos trabalhar em equipe aí, tá? Muito obrigado aí a cada um de vocês que tá vendo esse vídeo aqui, pessoal. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Caçula Tube. Fui. Fui.